Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros da galeria internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários desse poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje aqui é para falar um pouco da nossa aí, da região do Médio Mearim, mais precisamente na cidade de Pedreiras, Trisdela do Vale e visitando as nossas bases. Tivemos um município de Poção de Pedras, onde foi realizado um grande rally naquela cidade, onde eu quero agradecer pelo convite e parabenizar todos os idealizadores daquele grande rally, onde hoje, nesse momento de cheias, de águas, estão aí valorizando todo o esporte, uma cultura que era aquela região. Esses momentos de chuvas, muitas pessoas aproveitam os seus fins de semana para realmente passear entre toda a zona rural. e a gente vê realmente um empenho, um esporte que hoje gera emprego e renda para toda aquela comunidade. Saindo de lá, senhor Presidente, estivemos também na cidade de Igarapé Grande, onde nós estivemos com um grande líder político daquela cidade, o ex-prefeito Breado, onde nós fomos tratar de toda a problemática do município de Igarapé Grande, ver como nós podemos ajudar aquele município, porque nós sabemos das dificuldades que esses mesmos estão passando e nós não torcemos contra o pior, melhor. Nós queremos ajudar, nos empenhar, para também dar qualidade de vida àquele povo. Saindo dali, senhor Presidente, nós fomos visitar o povoado Barraquinha, no município de Lago dos Rodrigues, onde nós estivemos fiscalizando uma obra do governo do estado do Maranhão, desde já quero agradecer ao governador Flávio Dino pelo grande empenho, em tempo recorde, quando aconteceu o corte daquela estrada que liga Pedreiras à Lago da Pedra, que é a MA119, a Sinfra e a empresa que dá manutenção àquela estrada, chegou muito rápido, solucionando o problema daquela comunidade, diminuindo e amenizando os transtornos que aquela população estava passando com o problema das águas. Nós sabemos que em todo o Brasil está acontecendo um fenômeno, que é a Laninha, que realmente são as grandes densidades de águas que vêm caindo em todo o estado do Maranhão. E lá, senhor presidente, nós estivemos em loco, acompanhando, a empresa já colocou os pré-moldados tubulares, que são alicerces, são estruturas de 3 metros de comprimento, onde vai dar uma maior vazão àquela água, evitando as cheias, as enchentes, para que a população não possa perder seus eletrodomésticos. E foi muito importante. Tivemos também com o encarregado da empresa, que faz a conserva de todas aquelas estradas, deputado Fábio Braga, e acompanhando o trabalho, onde há vários momentos das estradas, tanto na 119, como na MA que liga Independência a Pedreiras, como também da MA que liga Pedreiras a Joselândia. Nós tivemos as informações e acompanhamos que foram feitos um serviço paliativo para que, no momento que as chuvas cessarem, puder fazer a reconstrução daquelas partes rodoviárias que foram comidas pela erosão, deputada Graça Paz. E é muito importante o parlamentar sair do seu gabinete, sair do plenário, para que possa visitar as obras do governo do estado, constatar o serviço do governo do estado e trazer as informações em tempo real para esta casa. Eu quero aqui também aproveitar o momento que, desde a época que eu fui vice-prefeito da cidade de Trisdela do Vale, eu venho lutando pela MA 247, que liga Trisdela do Vale a São Luiz Gonzaga. É um MA, onde pode-se dizer que já tem até no mapa como se fosse asfaltada, e lá nunca caiu asfalto. E aí eu quero aqui pedir para o nosso governador Flavudino, deputado Edivaldo Holanda, que ele possa realmente asfalter essa estrada, que vai trazer um progresso gigantesco para aquelas cidades, vai interligar duas princesas do Mearim, Pedreiras e Bacabal, e vai melhorar tanto a agricultura, o acesso dos alunos que estão lá hoje sem trafegabilidade nos ônibus escolares, porque está realmente a situação muito ruim em decorrência das águas. Mas eu tenho certeza e acredito que o nosso governador Flavudino vai olhar para essa estrada com carinho e vai asfaltar essa estrada. Só essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.